Pega a máquina aqui, faz assim, ó. Olha, nem precisa dar ozinho, eu fico parado aqui na sua vida. O que é essa fumaça de churrasco aí? Então vai. Eu vou correr de muleto, hein? Não! Não vai, não. Vai derrubar a máquina. Se você fala, quem é você, vai. Essa é a minha. Tá vendo? Tá... Já tá gravando. Não vai tremer, não fica tremendo. Mas não consigo. Fica parado assim. Fica parado. Eu sou Cidis, Geraldo da Silva Freitas. Hoje é dia 26 de maio de 2013. A minha neta tá me filmando. Como é que para o vídeo? É, vai. Tô correndo. Tá, vai. Como é que você tá correndo de muleta? Mas meu avô é um palhação, hein? Você é um palhaço, vovô. Olha o tochezinho aí. Vou aumentar, peraí. Não precisa, não precisa. Não, deixa, por favor. Tá, treme tudo. Agora volta pro voo. Diminui? Diminui. Beijo. Agora aperta ali onde desliga. Ah, aqui? No OK? Em cima, em cima, aquilo. Aí. E aí E aí